Rio Grande Rio Grande Rio Grande Trago pago nas entranhas desde antes de nascer Por ter nascido gaúcho, não termino ao nascer Ventar no vento churro pra atropiar o descampado Buscando a queima perdida, o inverso decanterado Parido no fundo da alma, no rio grande mal domado Quem me importa o ferro branco, quem me importa a queima bruxa Só este apego bagual, que pra querença me puxa A carcaça, os verme, com a alma, se mantém gaúcha A carcaça, os verme, com a alma, se mantém gaúcha A carcaça, os verme, com a alma, se mantém gaúcha